Música Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus o meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus que me salvou Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em venta e coce E enche de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em venta e coce E enche de novo Vem como em venta e coce Eu adorarei ao Deus da minha vida Perdi e compreender Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Eu adorarei ao Deus da minha vida Perdi e compreender Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em venta e coce E enche de novo E enche de novo E enche de novo Aleluia Espírito, Espírito Que desce Que desce como fogo Vem como em venta e coce E enche de novo E enche de novo E enche de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em venta e coce E enche de novo E enche de novo Espírito, Espírito Que dá-se como um fogo Nem como em tempo é doce E enxame de novo Espírito de Deus Espírito de Deus Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus